Os condutores de veículos que trafegam pela ERS-305, na altura do quilômetro zero, entre a esquina Tunas e o Distrito Industrial de Horizontina, terão de observar, desde quarta-feira, dia 17 de agosto, alterações que compreendem a entrada em operação da nova rotatória de entroncamento entre a ERS-305 e o contorno viário asfáltico. Quem trafega no sentido Tucunduva à Horizontina, o trânsito passa por dentro da rotatória do anel viário. Outra importante alteração é quanto à velocidade, que no local será de 40 km por hora e precisa ser observada por todos os motoristas. O trecho ainda está em fase final de obras, mas o local estará com nova sinalização já instalada. No entanto, é preciso atenção para as mudanças, pois os condutores não estarão acostumados. A alteração já é definida, pois obras do anel viário estão em fase de conclusão, o que deve ocorrer em setembro, segundo a empresa responsável. apura na entrada em tee. No entanto, é preciso atenção para as mudanças, T Tin